Você vem agora com uma outra informação e que eu falei até agora há pouco aqui, tem pessoas que vão ficar surpresas com essa informação que você tem diante do que nós vivemos, por exemplo, aqui na cidade de Paranaguá e eu vou deixar que você comente sobre isso. É mesmo, Tony, uma informação que eu trago agora para você e para o pessoal de casa, que eu posso até mesmo falar que é um pouco contraditória. Quem nos acompanha diariamente aqui no Voz do Litoral, Tony, tem visto que a gente tem trazido todos os dias muitas informações acerca de assaltos, disparos de arma de fogo, seja tantas situações que acontecem aqui no litoral do Paraná. Mas olha só, Tony, além da queda do número de homicídios, a quantidade de furtos de todas as modalidades caiu aqui no estado do Paraná no primeiro semestre do ano de 2023. Em todo o estado, Tony, foram registrados um pouco mais de 82 mil ocorrências do crime de janeiro a julho, contra mais de 88 mil no mesmo período no ano de 2022, o que seria ali uma redução de 5.614 casos, ou então 6,3%. São 31 furtos a menos por dia em todo o estado do Paraná, em média. O melhor mês do período foi fevereiro, então, de acordo com o levantamento que foi registrado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do estado do Paraná. Esses dados, Tony, são do relatório estatístico criminal do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, então, da SESP, que foi divulgado ontem, quinta-feira. A queda dos furtos ocorreu em 19 das 23 áreas integradas de segurança pública, de acordo, então, com a Secretaria Estadual de Segurança Pública do estado do Paraná. O número de furtos de veículos também apresentou uma queda, cerca ali de 1,9%, uma diferença de 6.721 nos primeiros seis meses do ano de 2022 e 6.587 em 2023. O melhor mês também no estado do Paraná foi fevereiro, com apenas 995 casos desse tipo de crime. A região de Toledo teve queda de 40,5%. Rolândia ficou em segundo com 34,8%. Então, Tony, a gente vê que em todo o estado do Paraná, em média, esse tipo de crime reduziu aqui no nosso estado. Mas a gente tem visto que, pelo menos no litoral do Paraná, a violência e esse tipo de crime ainda continuam, né, Tony? Tá certo, então, meu querido. A gente aguarda aí o teu retorno, porque a gente vai conversar muito nesse programa ainda, infelizmente, diante de tudo o que aconteceu. Eu também fico meio na dúvida com relação, mas quem somos nós, né, para duvidar de um balanço, através de números, levantamentos, é que a gente já vai na outra ponta, né? A gente vai por aí, por exemplo, aqui em Paranaguá, e o que a gente vê é um absurdo de fios aí pendurados na cidade toda. Mas se a Secretaria falou que diminuiu, né, Michel? É, Tony, eu até mesmo acredito aqui, fazendo uma análise nesses dados que foram divulgados neste relatório, né, encomendado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, é que, de fato, como eu acabei de falar, em Toledo, mais de 40% de redução. Rolândia, mais de 35% de redução. Então, a gente viu, Tony, que pode ser que em diversas regiões aqui do estado do Paraná, de fato, tenha, então, ocorrido essa queda drástica no número desses tipos de crimes registrados pelos órgãos de segurança. Mas aqui no litoral, ou então, continuou a mesma coisa, ou então, aumentou. Mas em todo o estado do Paraná, quando a gente acaba divulgando aqui um dado mais, é, relatando aqui todo o estado do Paraná, a gente acaba falando que, de fato, houve essa redução. Mas essa redução pode ser muito impulsionada por outras regiões, porque a gente vê que aqui na nossa região, a violência e esse tipo de crime continuam mesmo. Exatamente. Obrigado, meu querido. Bom trabalho para vocês, até daqui a pouquinho, tá bom? E, é, um balanço amplo, né, de todo o estado, daí sim dá para entender, porque o que a gente vê acontecer e pessoas revoltadas aqui em Paranaguá, moradores, empresários, é complicado.